Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Jessie fez um desabafo e revelou que está sofrendo por causa dos filhos e do marido, o Lucas Neto. É, mãe! Antes de ver a Jessie falando, deixa um like no vídeo se você quer que ela fique bem. Comenta aí embaixo e se inscreva no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, são 1h20 da manhã. Ana Quinta aqui, na nana da minha cama. E eu parei pra pensar assim, quantas vezes eu me sinto ocultada, sabe? Nesse quesito maternidade, assim. Enfim, esses dias a gente foi no pódio delas, né? E eu falei um dos motivos que eu já levei pra terapia. E que, enfim, li um monte de coisa a mais. Uma das coisas que eu levo pra terapia também é a culpa que nós, mãe, sentimos, sabe? O Luque, como eu já falei aqui, o Luque tá muito colado em mim. Então eu tenho que meio que selecionar, sabe? O meu tempo de ficar com ele, ficar com a Ana Quinta. Aí eu já terminei meu dia com uma dor no peito. E aí eu falei até pra cá, assim, a minha irmã. Eu falei, ah, eu me sinto muito diferente com a Ana Quinta, sabe? Porque é culpada pela Ana Quinta não me ter sozinha como o Luque tinha, sabe? Enfim, eu até cuido pra vir aqui. E cuido tanto, gente, as minhas palavras pra falar e como eu dividi isso com vocês. Eu não quero parecer ingrata, sabe? Eu tenho e sou muito grata pela rede de apoio que me ajudam com os meninos. Enfim, pelas minhas condições, sabe? De poder ter uma rede de apoio, de poder dar a vida que eu dou pra eles. Eu não tô querendo ser ingrata, sabe? Mas essas são as minhas culpas de mãe dentro da minha realidade, tá? Então, assim, hoje eu fui fazer aula de futebol e eu ia terminar a aula correndo pra ela. Não chegar pra volta pra casa, botar um aqui pra dormir. Só que ele não aguentou. E dormiu nesse meio tempo. Aí eu já cheguei e já me senti culpada porque eu não cheguei a tempo. E aí eu fui culpada pelo Ana Quinta que não me tem sozinha pra ele como o Luque tinha. Mas lógico que o Luque era outra época, né? Ele era filho único. Enfim, os abastos de mamãe de dois. Enfim, compartilhei. Porque da última vez que eu falei aqui, recebi várias mensagens muito legais de muitas mamães. E aí resolvi vir compartilhar. O Lucas tá viajando também. Então tô com saudade do marido. Tô sentida. Tô de TPM. Não consegui dormir ainda, como vocês podem ver. Então resolvi vir falar aqui. Porque eu sei que muitas mamães sentem isso. E é o que eu falei, gente. Isso é dentro da minha realidade. Não tô sendo ingrata. Não tô... Eu sei que tem muitas mães que trabalham que tem que sair muito cedo e voltam muito tarde pra trabalhar na rua. Que ficam longe dos seus filhos e se sentem culpadas por isso. E eu admiro demais essas mamães também, tá? Então eu não tô falando dentro da minha realidade, né? Enfim, dentro do que passa aqui dentro. Não quero que vocês me entendam mal, né? É um saco, né? Tem que ficar explicando pra ninguém entender errado. Mas enfim, pra ninguém entender errado também. Eu tentei. Mas eu amo ser mãe. Tá tudo certo.